A gente vai fazer o processo inteiro de plantio sem hidropomia. Então, tem essa planta aqui que ela tá plantada nas casquinhas aqui, só que a casquinha já tá bem velha, bem antiga, né? E aí a planta já começa a sentir, porque ela já começa a absorver menos água. Só que como ela absorve menos água, a planta acaba sofrendo por causa da falta de água. Então a gente vai fazer aqui o início, né? Que é o plantio, medir aqui uns dois dedos mais ou menos. Aí faz uns furos, né? Então fazendo aqui com ferro de solda, ele já tá com um tijão ou ainda não? Ainda não? Tá começando, então assim... No vaso, você sempre medir dois dedos do fundo, né? É o único fone de pegar na tua pasta, ele tá aqui de lado. Medir dois dedos do fundo, aí faz uns de três a quatro furos. Pode ser mais, mas também não tem grandes necessidades, porque... Pra fazer quantos? Quatro ou cinco? Quatro. Vamos fazer quatro, então. O tamanho também não tem preocupação, na verdade. Não, não tem grande preocupação. Só pra vazar, né? É só pra vazar, mas só pra sair o excesso. Mas vamos aproveitar que ele tá na água de ferro e já vamos fazendo isso também. Não. Tá bom. Faz o fundo. Faz o fundo. Faz o fundo. Faz o fundo. Aí eu não repasse. Tá bom. Aqui eu ultrapassou. Tem que tirar o excesso quando eu fizer o outro. Ixi, esse foi muito grande agora. É um velho. É só a conta. Só quando tá bom. Tá bom. Se eu fizer três... Se a pedra não sair de novo... Deve ter bastante. Se a pedra não sair de novo. Deve ter. Deve ter. Deve ter. Pronto. Aí eu vou botar uma pedra aqui. As pedras. Agora é esse aqui, né? Agora é esse aqui, né? Um. Um. Aí a gente fora. As pedrinhas. Só daí é um milho do brancinho. O que o Bertão Neu fez foi fazer um fundo depois pra segurar com a vareta. Ah sim, como a perna está avançando no substrato, eu vou fazer dois furos aqui em cima, para depois passar essa parede de filo de vidas, e eu vou fazer o outro lado. Mais em cima, tem o suporte do bicho. Os 9 né, só vai fazer. Com o banco, é só o banco, é só o banco, é só o banco. Aí tem que fazer um furos para mandar uma etiquetinha, para fazer quatro furos, mais um 5 para... ... 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 Agora a gente vai tirar o substrato antigo. Vocês olharem o substrato antigo, esse substrato que foi colocado agora praticamente não utilizou. A raiz não se rodeou, parece que não gostou. Ele não gostou bastante, tá vendo? Está bem solto, está segurando a planta. Agora o Flávio vai plantar no... E aí ficou só a raiz. Percebam que apesar da planta estar meio murcha, a raiz está completamente unida. Parece que ela não estava gostando. E aí depois, até o final do ano, você vai mostrar para a gente como é a planta de coco. E aí agora a gente vai botar a gel expandida em volta dela. Lembra que a raiz não vai ficar em contato com a água, porque ela foi plantada acima do nível d'água. Vou botar a água aqui. Será que vou tentar prender já com a vareta? Vai tentar travar agora a planta, com a vareta, e o pessoal vai ficar firme. Vai subir um pouco, né? Vai subir um pouco, né? Quer mais agir, não? Acho que não tem mais. Mais agir? Um pouquinho? Só um pouquinho. Tem. Tó. Tchau. 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 Renato, é importante, a raiz está bem justinha ali ou está folgada? O problema sempre é que a planta está fria, a raiz ela pode estar bem normal, a planta vai ficar fria, ela fica balançando, às vezes ela começa a enraizar, quando a planta vai ficar fria, ela vai pegar a planta, vai encher d'água e o excesso d'água vai sair, então ela vai molhando, mas sempre para deixar o nível mínimo de água que está aqui, e aí a planta vai começar a procurar essa umidade, ela vai soltar a raiz, para a água que está com água, e essa raiz ela vai ser uma raiz diferenciada, ela não vai ser uma raiz por um, ela vai ser uma raiz bem diferente, e aí ela vai sempre conservar jogando água porque o excesso vai todo embora. Quando eu compro o cachepô do Carlos Júlia, as primeiras vezes eu jogava o substrato e caía tudo fora, então eu pego essa cestinha, essa reidinha lá de supermercado de mamã, coloco no fundo para ajudar no caído. Então vamos lá, vamos começar com essa aqui, é uma planta já relativamente grande, esse vaso é furado, eu que disse que é para evitar cortar a raizia mesmo, mas às vezes não pararam, para deixar sem cortar um pouco, porque o raiz toda a crena vai caber. Pessoal, por favor, não precisam participar, mas pelo menos, não precisam assistir, se quiserem conversar, por favor. Então vamos lá, vamos cortar o excesso, aqui é raiz demais, essas aqui estão vivas, estão mal, também seca, mas não devem ser cortadas, porque eles têm alimento para o resto da planta, então não devem ser cortadas, assim está bem. Então vamos fazer aquele sistema. Ele está cortando, não. É esse, está cortando. É o maior? Está cortando. Então, colocamos o cobrir aqui. Colocamos, não tinha o menor? Qual o menor? Está não. Não, porque ele é o menor mesmo. Acho que esse é o menor. O menor é esse. Não dá aqui o menor, eu trouxe lá. É, não dá aqui não. Tem algum potinho menor aí? Não, esse é o menor. Tem um potinho para lá na esquerda. Peguei aqui mesmo, o senhor. Não, não, mas tem um menor ainda. É, não, não, é que esse já é um pouquinho grande, mas tudo é, para fins de mostrar, não tem problema nenhum. Então a gente coloca a planta aqui e prende a planta com esses furos que têm que ser feitos também, com esse tema. Então, vamos só dar, e agora vamos ver, aqui tem o churro do outro lado, mas aqui tem uma saída. Então isto já é suficiente, mas nós podemos também prender mais um. Se tiver alguma outra palha, também. Mais uma palha. Então mais uma laquitinha, aqui, se fazemos sair, pode ser aqui mesmo, ela é bem flexível, então torna-se fácil fazer. O objetivo, como é que a gente não vai fazer, colocamos alguma ajuda aí embaixo, a mão deles, digamos, em função das características da onda, o ideal é deixar essa planta que não está linda, é deixar mais recuada. Ok? Isso aqui já é suficiente. Então, feito isso, completamos com a ajuda expandida, está pronto. É muito simples, porque é só isso. Neste caso específico, isso é um vaso grande, incertionado, e temos que fazer a colocação desse copo de barco, que ele vai ser encarregado de manter aquele atrapalhado de água. E vai garantir a umidade, porque o vapor de água vai subindo e vai lixando ligeiramente no nível do substante, que é esse o mundo ideal para aquilo. Essa planta já está pronta, só tem que colocar a colocação pendurada, e assim vai encerrar a bolsa. É muito simples, muito rápido, muito fácil e extremamente bom. E qual o período que você rola, a periodicidade de aguas? Aí depende do solidário da planta. Se é uma planta, por exemplo, uma catreia, malteniana, não gosta dessa escuridária, tem que ser, mas não é, acho que não é difícil, esse tipo de plantina é algo de uma roxeliana que é do Cerrado. Cerrado é uma região que passa seis meses do ano completamente seco, então não é uma planta muito boa para isso. Mas, em uma catreia, por exemplo, você pode regar uma vez, duas vezes por semana. Por exemplo, no inverno, não precisa, a planta não requer muito, mas a recuperação de inverno aqui em São Paulo é muito seco. Então, você tem que ter cuidado no inverno para as plantas não ficar muito secas. As plantas no inverno não requerem tanta unidade, mas como o inverno aqui é seco, você tem que ter cuidado. Lá no sul, por exemplo, o inverno, o inverno, o inverno, o jovem, 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 o jovem. Que cuidado tem que pegar, aqui. Lá no princípio também tem que proteger toda a chuva, aqui você tem que regar. Eu diria que às duas vezes por semana você tem que ter pra mão. Mas, depende também do tamanho e do de effort que você deixou. Se você deixou com fundo muito pequeno, tem que regar mais. Se você fizer um fundo mais alto, você tem que regar menos. Você vai experimentando duas vezes por semana ou da maneira que um resultado é meio que ela está atrás. O adubo você joga, e a recomendação sempre e toda nossa são uns e menos adubos do que o reclamado no fabricante. Você ir um pouco e jogar um pouco, uma frequência. É melhor você usar o adubo com muitas pessoas, você não pode sentir muito mais do que o contrário. Porque quando você coloca muito adubo, você pode ter queimar o excesso do adubo, é pior que essa parte. Então, nós recomendamos sempre, metade do adubo, o que é recomendado pelo fabricante. E outra coisa, a regra, quando você faz a regra, você faz, digamos, uma regra com adubo, duas com água fina. Por quê? Para lavar o adubo e mandar embora o excesso do adubo, não deixa essa organizada. Então, por exemplo, eu quero ir para fazer uma plerzinha de café para um litro. A gente pode fazer uma plerzinha de café para dois litros? Para dois, três ou quatro litros. Pode fazer. Aí você tem mais segurança. Aí você tem mais segurança. Aí você tem muita quantidade da água no carro. E se você achar que a fonte está com vontade, você se reflete muito por um pouquinho mais. Não imagina. Não está muito cuidado. Estou muito cuidado. Não é de onde a gente vai falar. A fonte saiu o ponte é esse lado direito. Essa daqui que a gente falou. Faz uma safada. Essa, como a gente falou, é muito simples. E estamos aproveitando essa que o Chico trouxe aí. E pelo formato da planta, vamos colocar. A gente já colocou as pedras aqui embaixo, a gila. Coloca ela agora assim. Você sabe a altura que você colocou? A altura que você colocou é um dedo. A altura é um dedo. Porque essa daqui, nesse caso, ela vai ficar dentro dessa daqui que tem água. Essa tem dois dedos. Então, ela vai sempre tratando. Aí a gente, pelo formato dessa planta, imaginamos que aqui ela ficaria bem. E aí, vamos colocar gila. Você não limpa? Você não esteriliza a gila? A gila não é limpa? Eu lavo ela só. Eu só lavo ela. Não sei se alguém esteriliza, mas a gente só lava. Precisa esterilizar? É porque essa gila, o processo de produção dela, se eles pegam barro, pode serra, faz folhinhas e bota fogo. Aí depois... Você queria comentar se a conda não deu flor, aquela vez não é essa. Essa? Mesmo aqui. Renato, quando não deu flor ainda, pode mexer ou é considerado esperar mesmo? Ou eu rodei pra... A pílvia, ela gosta de ficar no cantinho dela, naquela posição, mas desenvolver a inteligência dela. O que a gente aconselha é a pessoa não ficar todo dia, todo dia, todo dia, mexe, todo dia, puxa a água, todo dia leva pra já. Por isso que a pílvia, ela faz muita coisa no substrato da carne, mas desenvolver. Por isso que a Márcia explicou anteriormente nesse vídeo, que você vai virar a parte da frente da planta, pra onde nunca tem vaso, onde tem o substrato, ela vai se desenvolver. Agora, se chega aqui, então até o pouco ela tem a pressão, aí você puja ela pra cá, aí você pendura ela de poça, ela vai começar a ficar perdida. Você tem que deixar ela, o orquidário, numa posição e deixá-la desenvolver, tá? O máximo possível. Essas duas, então, a gente já colocou com velocidade e ela já foi colocada pra surteio. Essas duas aqui, a gente volta plantada já, então, bota-se com o segundo pedido, só falta o outro pedido. Essa não tem o potinho. É, botar oito? Esse aqui são dois tipos de potinho. Essa não, mas tá furada. Ah, já. Essa tem o potinho desse, mas essa tá furada, né? Aí você botou aqui um dedo, dois dedos, fez o furinho, o excesso de água vai embora. O importante é quando você plantar, não gostar da índice, não é? Que nem, aqui foi usado muito a argila, aconsegado, mas, por exemplo, outro, sei que você passou vários materiais, mas tem algum que vocês gostaram fora a argila? A mais indicada é a argila, é a sua argila. A hidroponia, pra hidroponia. É, a argila é aquela que parece a da clube. Ah, é, o meu, o meu... Ah, é, com a minha agilização. A outra é que o avião vai pegando o avião e vai pegando a relação da direção. Então, aquelas dúvidas que o Flávio já falou, só falta fazer uma olhada. E aí você morre com o ar. É mesmo a filha, não falta aquela conversa. Olha quantas vezes por hoje. Nós já vamos olhar. Só uma peada. Essa aí não precisa fixar. Essa aqui também já está troca. Ela mais ou menos é uma cintura, né? Aí você vai colocar a água. A água toda vez que você joga um pouco, a cara três, quatro vezes. Vai ser uma pedra que ele deu mil e mil reais. Aqui a pedra, por exemplo, é legal? Esse aqui é um método diferente a Cleide. Levanta ele aí, para dar uma olhada. Cleide, você pode vir aqui? A Cleide vai explicar melhor o método dela, que é uma outra pedra. A Cleide vai falar que ele já está errada. Vai lá atrás, vai aí. Melhor? Vai lá. Vou mostrar para você, tem todas as coisas. Vai lá. É isso aqui, a na lombra. Não foi para a exposição. O Nato pediu. E ela foi para a exposição. Mas eu estava muito detonada. E quando ela voltou para a exposição, Eu não tinha nada na minha casa pra fazer um replante, né, o Nato me colocou, mas o replante é urgente. Eu tirei essa parte, coloquei, não tinha nada, preferi colocar essa, era o que tinha na hora, né, e ela tá muito bonitinha, olha as raízes novas aqui, ó, que vem aqui. Então foi uma coisa pra solta aqui, porque foi uma das coisas, mas foi uma coisa louca, que na hora que eu tinha, né, e deu certo lá. Ainda, eu gostei desse método aí da vida, né, e esse é o aeroporto. É, e esse é o aeroporto. Eu tirei também o aeroporto, mas o aeroporto é o aeroporto, né. Legal, viagem. Deixa eu passar pra você. Eu criei um esqueminha aqui pra fazer essa serida do aeroporto. Então, esse aí eles vão sortear pra vocês depois, tá? O vaso de dentro a gente fura. Tá, tá furado aqui. Eu faço fura no fogão de lenha, eu esquento o ferrinho e faço a furação. Mas aí a pessoa pode fazer o jeito que quiser em casa, tá? É, o fogão de lenha. E não apaga, fica lá até pronto. Então, o de dentro a gente faz a furação pra poder passar a água, né. E o de baixo a gente faz três furinhos só pra... O que sobrar cair fora, né. Então, esse aqui tá tudo sem furar. Acho que tem duas furadas só. Eu trouxe um sapo de vazio desse aqui, pra quem quiser levar pra casa, tá? Esse aqui é pra plantar o quidio mesmo. É o maiorzinho. Eu faço os furinhos. E você pode plantar normalmente, que vai e vai bem, né. Tem gente que só usa barro. Quem usa plástico pega. O Nato, por exemplo, ele só usava plástico. Nos arquidários dele, né. Por peso, né, uma questão... Você usando o substrato certo, não dá problema nenhum. Então a gente vai, no final, distribuir quem quiser. Levar vazinhos. Aqui estão sem furar, né. Aí cada um faz o jeito que quiser, cara. Pode usar um caninho quente, pode... Mas que presta fogão de lenha pra nós? Fogão de lenha não empresta. Quem quiser a gente combina, vamos lá pra Pilar, né. Larzinho. A gente vai pra Pilar e ele fura lá, tá? Então, esses daqui vai ser pra vocês pegarem lá. E os conjuntinhos aqui pra sortear depois do final, tá? Também trouxe uma esporbese. Pra ser sorteado junto com o pessoal, tá? E aí, uma coisa bacana é exatamente isso. Se você procurar o que você quer pra você. Então, por exemplo, se você quiser plantar aquele bolachão de madeira, vai ser pesado pra carregar. Então, eu, particularmente, plantava o vaso de plástico. Era mais fácil pra carregar. Daí lava faz rápido, a absorvia menos água. Era mais fácil de limpar. Pra replantar era mais prático. Tem gente que... Eu tinha, antigamente, o vaso de banal. Só que ele segue o futuro rápido, é muito pesado. Quando ele tá molhado, bem pesado. E aí, fica a critério de cada um. Então, vamos conversar aqui o regulativo aqui agora. O regulativo que é o projetor... Bom, tio, vou começar a tirar o regulativo. Eu já vou me preparando as vezes. Eu já vou me preparando as vezes.